E o megafone especial de Natal, como o nome já diz, está pra lá de especial. Muito artista talentoso participando do programa de hoje e a gente vai abrir o programa inclusive aí, ó, como produção nossa. É isso mesmo. Imagina você chegar numa casa, né, e a gente começa o programa então com essa indagação. Você chega numa casa, a casa é toda escura. Aí você aperta pra acender a luz, a luz não acende. Mas você vê que tem força, porque a tomada tá acendendo. Você testa o pisca-pisca, acende. Aí o que você faz? Você ilumina toda a casa com aquela luz do Natal. E não fica bonito uma casa iluminada 100% com a luz do Natal? E é justamente essa mensagem que o megafone de hoje traz pra você. É justamente essa mensagem do megafone especial de hoje. Deixa a luz do Natal, deixa aqueles piscapistas, aqueles piscapiscas, aquelas luzes natalinas invadirem aí o seu coração pra que o espírito do Natal tome conta. Então é justamente esse o negócio. Deixa o Natal, deixa o espírito do Natalino invadir sua casa. Essa é a mensagem. Então vamos lá com o... It's the most wonderful time of the year pra abrir pra você esse megafone especial pra esse dia. Esse megafone mais do que especial, o 2023. Megafone especial no ar então com a gente trazendo It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Oh, it's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. E graças a uma iniciativa maravilhosa da opção preferencial pelos pobres à OPP, o Natal das Crianças esse ano foi fantástico. As crianças ficaram muito alegres em ter recebido ali na comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração, o Papai Noel, que trouxe consigo não só os docinhos, mas trouxe consigo a alegria e a esperança nessas crianças ali. Esteve presente também os voluntários da OPP para fazer a doação das outras prendas e das outras doações que a OPP recebe. Confira a matéria. Em um gesto espetacular, o bom velhinho Papai Noel aliou-se aos voluntários da OPP para espalhar alegria na comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração. A atmosfera vibrava com a promessa de uma celebração natalina única, onde presentes aguardavam para iluminar os rostos inocentes das crianças menos favorecidas. Temos aqui uma missão diferente em relação à entrega das cestas. Estamos aqui trazendo gulosemas. Estamos entregando os brinquedos a cada família cadastrada e também aos emergenciais. É muito importante para todos nós, nesse tempo do Natal de Jesus, para nós cristãos e cristãs, reunir na comunidade as famílias, as crianças, os adolescentes e jovens e trazer a eles uma esperança, um momento de alegria do Natal de Jesus, um momento de paz espiritual e também a alegria através da comida ou mesmo de um brinquedo para as crianças. E nós juntamos ajudas. Nós da igreja, eu, Padre José, pastorais de nossa paróquia em São João Batista, o trabalho da OPP em nossa paróquia, que se esforça para reunir ajudas. E quero aqui agradecer, inclusive, as pessoas que têm contribuído, as pessoas que nos oferecem a comida, o lanche, a roupa, os alimentos que nós organizamos, as cestas básicas, os brinquedos, os alimentos para as crianças, o lanche, as pessoas voluntárias que nos ajudam nesse trabalho importante. A magia do Natal transcendeu a simplicidade dos presentes, pois cada pacote representava uma alufada de esperança e amor. Mas eu acho que a matéria que estamos entregando é muito pouco em relação ao amor que nós temos no nosso coração. Padre José, conseguimos estar com o coração cheio de paz, cheio de ternura, trazendo aqui a humildade de estar junto aos pequenos. Pequenos, não, os grandes, porque eles nos ensinam muito. A cada entrega, o nosso amor interior aumenta. Anônimos benfeitores se tornaram os verdadeiros heróis, moldando sorrisos em rostos que, desde pequenos, já conhecem as dificuldades da vida. E eu quero agradecer a vocês que, de alguma forma, colaboraram para que essa missão acontecesse. Então, peço ao Senhor, nosso Deus, que derrame muitas bênçãos sobre a pastoral, as pastorais de nossa paróquia, nesse trabalho social em defesa da vida. Um agradecimento todo especial às pessoas doadoras, às pessoas que têm doado os materiais para nós, para as cestas, para esse encontro com as crianças, o lanche. A alegria às crianças. Então, todas as pessoas que voluntariamente se colocam a serviço da vida. Então, quero deixar aqui um agradecimento, uma mensagem de esperança e de paz a todas as pessoas que têm ajudado nesse trabalho para a vida das crianças e jovens e das famílias. Deus abençoe a sua vida, sua família, sua empresa, enfim, todo o seu dispor para ajudar a vida das crianças e dos jovens e das famílias. Que esta iniciativa inspiradora da OPP continue a ser um farol de compaixão, guiando-nos na construção de um mundo onde a opção preferencial pelos pobres seja uma missão compartilhada por todos nós. Deus abençoe toda a equipe da OPP, Deus abençoe esta comunidade, Nossa Senhora do Sagrado Coração, faz parte da nossa paróquia São João Batista, que se empenha em reunir as pessoas sempre através da oração, do amor e da fé. Hoje nós teremos a entrega dos presentes, teremos as guloseimas, cachorro-quente, entrega de balas, refrigerantes e mais que isso, gente. Mais do que os refrigerantes, mais do que as guloseimas. O cachorro-quente, nós vamos ter aqui o nosso amor a eles. Que Deus nos abençoe e que este Natal de Jesus seja um momento marcante de fé, de esperança, de alegria a todos nós cristãos, especialmente trazendo a alegria no coração das famílias, coração das crianças, dos adolescentes e jovens. Deus abençoe os doadores, doadoras, a coordenação do trabalho da OPP em nossa paróquia São João Batista. Deus vos abençoe a todos, um ótimo Natal, tenhamos um próximo ano, 2024, cheio de alegria, esperança. Deus vos abençoe e santifique hoje e sempre. Amém. Que neste Natal a luz da solidariedade brilhe intensamente. Natal é tempo de rever, nascer e te amar e renascer. Natal é tempo de pensar em Deus e só nos que sobrar. No Novo Testamento, a gente tem o cumprimento deste oráculo na pessoa de Jesus. É a partir da ação dele que se constrói um mundo novo, onde todas as coisas se reconciliam. Estamos vivendo um tempo em que nossas famílias se encontram distantes dos próximos, de modo especial pelas mídias digitais, mas também não tendo tempo para o culto a Deus. Perdemos o hábito de nos desligar por um momento, seja antes do jantar ou antes de dormir para rezarmos juntos em família, lendo a palavra de Deus ou rezando o Santo Rosário. Até mesmo perdemos o hábito de conversar sobre o dia a dia de cada um. A família de Nazaré vem nos ensinar a importância da oração em família. José, que era um homem justo e fiel à lei de Deus, antes de começar os seus afazeres do dia ou após terminá-los, reunia-se com Maria e Jesus para rezar. Maria também era plena de graça e sempre em sintonia com a plenitude do amor de Deus para sua vida. Ela deve ter sido a primeira catequista de Jesus, ensinando a ele os preceitos judaicos e a palavra de Deus. Era a mulher do silêncio que conservava tudo em seu coração. Os primeiros catequistas dos filhos são sempre os pais. Devemos sempre rezar em família, ensinar os nossos filhos a rezar ao acordar ou antes de dormir. O fundamental de um grupo cristão, grupo de oração, por exemplo, em uma comunidade, representa a unidade e a fraternidade entre os irmãos, onde o princípio de tudo é a oração. Oração com Deus, juntamente com os irmãos que têm um poder muito maior, uma atenção especial de Jesus quando disse onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles e os atenderei. Por isso, nossas famílias, nesse Natal, devem se inspirar na família de Nazaré. E juntos, diante da manjedoura de Jesus, preparemos o nosso lar, a nossa vida e o nosso coração para a chegada dele. E ter a possibilidade de chamar mais pessoas para participar desse momento, outras famílias se juntarem à nossa mesa para fazer um grande grupo de oração, preparando para a chegada de Jesus. A novena de Natal tem uma grande importância na vida de nossa família, porque nos ajuda a ver o verdadeiro sentido do Natal, a nos reunir para rezar como família cristã e a partilhar aquilo que temos a mais com aqueles que menos têm. Nesse ano, o tema da Rede Fé e Luz é a música Da Sepa Brotou a Rama, inspirada no livro do profeta Isaías, o profeta que converteu-se à causa dos pobres. Colocamos a imagem de Nossa Senhora aparecida junto ao menino Jesus no presépio, pois ela é a figura de Maria em nossa nação. A figura que o brasileiro tem da Mãe de Jesus é justamente a imagem de Nossa Senhora aparecida. Porque ela é a padroeira do Brasil, ela que tem nos inspirado a acordar todos os dias de madrugada às quatro da manhã, outros às cinco da manhã, para rezar o rosário pedido por ela. No clipe musical, a Fátima prepara o seu lar para receber os convidados da novena de Natal. Adriana, o Seu Humberto, o Tonicinho, a Cade Lima. E quando todos chegam, eles cantam Da Sepa Brotou a Rama. Que nesse Natal o menino Jesus possa nascer em cada lar, em cada coração, para cada vez mais termos o coração solidário, fraterno, disponível em ajudar o próximo. E que dentro de nossos lares, predominem o diálogo, a vida de oração e o amor mútuo. Na rama brotou a flor, Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador O Espírito de Deus, sobre ele pousará De sabido entendimento, esse Espírito será De conselho e fortaleza, de ciência e de temor Achará sua alegria, do temor do seu Senhor Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador Não será pela ilusão, do olhado ouviu falar Ele irá julgar os homens como é pra se acontecer Mas os pobres dessa terra com justiça julgará E dos fracos do direito ele é quem defenderá Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador E agora a mensagem do nosso paroco O padre José Siqueira Barbosa Para esse programa mais do que especial O nosso especial de Natal Olá, vamos falar hoje Da importância Da festa do Natal De nosso Senhor Jesus Cristo Para a Igreja Católica Todos os anos No mês de dezembro Escolhemos o dia 25 Para celebrar solenemente O nascimento de Jesus Porém antes do nascimento de Jesus Cristo Conforme a programação e tradição da igreja católica Nós celebramos quatro momentos muito fortes Nós chamamos de advento Preparação para celebrar a festa solene A vida de Jesus A sua presença no meio de nós Então antes da festa do Natal Antes da festa do nascimento de Jesus Nós celebramos um momento que chamamos advento Que quer dizer preparação Estar preparado Esperar aquele que vem O Cristo Senhor E neste ano E 2023 O primeiro momento do advento É no dia 3 de dezembro O segundo momento É no dia 10 de dezembro E que nós falamos Que é o momento da alegria do povo De ter certeza de que o menino Deus Chegará no meio de todos Para ser sinal de salvação e de alegria Para todas as nações Nós usamos inclusive No ritual da igreja católica As cores que marcam este momento E portanto no advento Usamos duas cores litúrgicas A cor roxa e a cor rosa Então no terceiro momento do advento Nós utilizamos a cor rosa Dizendo a alegria Porque realmente já se percebe A chegada, a proximidade Da festa do Natal de Jesus O nascimento de Jesus E o quarto momento Nós celebramos Que é o dia 24 de dezembro É um momento em que conclui O tempo do advento E a espera em poucas horas O nascimento de Jesus Portanto o dia 25 Em que nós celebramos Com alegria O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo O Senhor O Filho Unigênito de Deus Que o Pai enviou ao mundo Para ser salvador De toda a humanidade Perdoar os pecados Nos conduzir pelos caminhos Da verdade Do amor Da caridade E da bondade No dia 25 É o festa Que toda a igreja católica Celebra em quase todo o mundo Muitas partes do mundo Celebra este momento É o momento em que Jesus É nascido E sinal Salvação De alegria Esperança E de paz Para toda a humanidade É um tempo em que Inclusive As pessoas gostam até De fazer festa E almoço Enfim Tempo em que troca presentes No ar tem até um clima de paz Um clima de alegria De esperança As pessoas parecem Mais bondosas Tem mais paciência Umas com as outras É um tempo realmente De celebrar A alegria A vinda de Jesus O nascimento de Jesus No meio de todos nós O seu povo querido Na escritura sagrada Chamado de povo da aliança O povo do amor de Deus Deus manifestou na vida Do seu povo O seu amor eterno Logo após o momento Do nascimento de Jesus Segundo a tradição da igreja Nós celebramos Esses momentos que Nós chamamos de Oitava do Natal E nós contamos Essa oitava do Natal Que vai Do dia 25 O nascimento dele Até o dia 2 de janeiro E termina A oitava Do Natal Essa oitava do Natal É isso O prolongamento Da festa solene Do nascimento de Jesus Uma festa Que marca para Se não para toda Todas as nações Mas para Grandes partes do mundo O nascimento de Jesus E sobretudo Para todo o povo cristão Que segue Jesus Cristo Conhece isso Com uma valorização maior Uma intensidade maior Celebrando A presença de Jesus Que nasceu Para trazer para todo mundo A alegria Do amor do Pai Que nos perdoa Que nos concede A vida Com dignidade É a aliança Do amor do Pai Revelada A todos Seus filhos e filhas Amados por toda A face da terra Nós contamos Também nesse tempo Após o Natal De Jesus O nascimento de Jesus Alguns momentos Que nós consideramos Muito forte Na tradição da igreja O primeiro momento É o nascimento dele Um momento fortíssimo Para a igreja católica Celebrar A fé cristã Um segundo momento É É o momento Em que celebramos A Sagrada Família Ou seja A presença de Maria Mãe de Jesus E também de São José Junto com o menino Jesus E a festa Da Sagrada Família Que Neste ano 2023 Será no dia Será no dia 31 Esse momento Da festa Da Sagrada Família E o dia Primeiro É o segundo Momento Em que a igreja Celebra A festa Pedindo a paz Para o mundo inteiro A festa De a Santa Maria Mãe de Deus Reconhecendo Maria Mãe de Jesus E que ela Nos traz A esperança E a vida Que é o próprio Jesus O filho único Do Senhor Nosso Deus Um terceiro Momento É o momento Da epifania E a epifania Do Senhor É o momento Em que os seis magos Procuram Pelo nascimento De Jesus E o encontra E o adoram E oferece Para ele Presentes E é um dia Em que celebra A luz Ilumina-se A estrela Aparece Guiando os magos E significa Então a presença De Jesus Que é a luz Do mundo Como ele mesmo Disse Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Não andará Nas trevas Mas será a luz Da vida É um texto Inclusive Escrito por São João No capítulo 8 Versículo 12 Do evangelho E um outro Momento Importante É o momento Do batismo De Jesus E nós Celebramos É Esse momento Do batismo Em que Jesus É batizado Por João Batista Nas águas Do Rio Jordão Marcando A vida De Jesus O ministério De Jesus A vida pública De Jesus A serviço De todo O seu povo E Esse dia Vamos celebrar E com toda A alegria De acolher Jesus Que nos Sinaliza Com o seu amor Com a força Do seu Espírito Santo Nos batizando No seu Espírito Para que assim Possamos viver Uma vida digna Diante Do seu reino Neste mundo Também é importante Percebermos Que Celebrar Celebrar A festa Do Natal Para Muitas Nações Ao redor Do mundo A festa Do nascimento De Jesus É a festa Que traz A alegria É a festa Que traz A esperança É a festa Que nos Que nos Nos comove Para viver Melhor Uns com os Outros Guardar A fé Expressar A fé Num Deus Que realmente Nos oferece Vida E vida Em abundância Justiça Justiça E paz Em toda Terra Portanto É assim Devemos Preparar E celebrar O Natal De Jesus Com toda Confiança Com toda Esperança Nos colocando Ao lado Uns dos Outros Para viver A alegria Da vida Plena Não apenas Um momento Que acaba No final Da festa Mas uma festa Duradoura Porque é a festa Da esperança A festa Da vida A festa Da justiça E da paz Nós desejamos Assim a todo momento E sobretudo Neste Natal Que todas As famílias Celebrem Realmente A presença De Jesus O Filho De Deus O Natal Da esperança E da vida E não apenas Um Natal comercial Não apenas Presentes Não apenas Trocar presentes Uns com os outros Mas celebrar A festa Da vida Da esperança E do amor eterno Que se manifesta Na vida Do seu povo Jesus que veio Sinalizar De modo pleno A presença Do Pai E a força Do Espírito Santo Que nos congrega Para uma vida Santa E feliz Justa E eterna Não acaba Aqui na condição Humana A vida É eterna Como o próprio Jesus disse Eu vim Para que todos Tenham vida E vida Eterna Vida Em abundância Assim Assim Nós Toda a igreja Católica Sobretudo Eu Que vos falo Neste momento Desejamos A todos Muitas bênçãos E paz E alegria De nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe-vos O Deus Todo poderoso E misericordioso O Pai Filho E Espírito Santo Amém O Pai O Pai O Pai O Pai O Pai A gente passa o ano inteiro assim Andando sempre do começo ao fim Será que Cristo esteve em cada dia Ao nosso lado e em nossa companhia Tantal é tempo de rever A gente amar e renascer Tantal é tempo de pensar Em Deus que só nos quer salvar Por toda parte vemos tantas luzes Natal é tempo de partir o pão Natal é tempo de salvar o irmão Tantal é tempo de rever A gente amar e renascer Tantal é tempo de pensar Em Deus que só nos quer salvar Em nossa frente É bom lembrar também Daquela gente que Natal não tem Tem mais sentido toda nossa vida Ao repartir a graça recebida Natal é tempo de rever Pra gente amar e renascer Tantal é tempo de pensar Em Deus que só nos quer salvar Olá amigos da TV Fé e Luz E Rádio Fé e Luz Estou passando por aqui Pra desejar a todos vocês Esse período tão alegre, tão festivo Tempo de Natal Quero deixar aqui a minha mensagem Eu sou o Sérgio Luiz O Serginho do programa Ser Tão Sucesso Trazendo pra vocês Nesse período tão gostoso, tão festivo Nesse Natal Natal, tempo de luz Tempo onde todo mundo Dá aquela parada E começa a refletir um pouquinho Sobre a vida O que fizemos durante todo o ano O que pretendemos fazer Para o próximo ano É muito importante Que as famílias Nesse período se unam Se abraçam Tem aí um momento Também do perdão E da aproximação entre família Pra que possa aí Trilhar novos caminhos Passando então por aqui Quero desejar a todos vocês Um feliz e santo Natal Que o Natal seja abençoado Aí na sua família Em todas as famílias deste mundo E por que chegue também Um Natal de luz Um Natal de muita fartura Nas mesas das nossas famílias E também em todos os lares Que Deus abençoe a todos vocês Que Deus abençoe a todos vocês Tenham um feliz e santo Natal Deus abençoe Oi gente, tudo bem? Eu sou a Letícia Sou diretora de conteúdo Eu tô aqui pra desejar Um grande Natal pra vocês Um ano próspero Muita paz, muita saúde pra vocês Que o resto a gente conquista, não é mesmo? Que Deus abençoe muito vocês E que esse ano e esse Natal Seja abençoado pra todos Vamos lá? E agora a gente vai anunciar os vários artistas Durante esse programa A Letícia vai entrar várias vezes aqui Pra anunciar os artistas E você segue os artistas aí talentosíssimos Que vão estar apresentando aqui no Megafone Os seus clipes de Natal As suas músicas gravadas Especialmente pra esse tempo natalino E aí galerinha, tudo bem? Agora eu vou anunciar esse grande artista É... Gente que vem chegando aqui no Especial de Natal, né? Com mais um sucesso de Especial de Natal Pois é E agora a gente chega com Things of Sunny Christmas Com... Joseph Simon Bora lá cutir esse som Eu pensei em um sol de Natal Como os antigos que conheci Onde o sol aquece o amor De quem canta com seus filhos Em um celular Eu pensei em um sol de Natal Como os antigos que conheci Com o sol brilhando 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 Com palmeiras verdes e brincadeiras no quintal Ao brilho do sol Sol de, sol de, sol de Natal Sol de, sol de, sol de Natal Eu pensei em um sol de Natal Como os antigos que conheci Onde o sol aquece e o amor floresce Aí temos muita diversão Sol de, sol de, sol de Natal Como os antigos que vivem Sol de, sol de Natal Não importa onde for Sob o sol ou na neve Quem seja Que ele seja Cheio de amor Sol de, sol de, sol de Natal Com muito amor Sol de, sol de, sol de Natal E aí, galerinha Tudo bem? Agora a gente vem chegando Com o nosso especial de Natal E aí a gente vai vindo com esse grande sucesso Isso é It's Christmas Com Odell Steggs Vai lá lá com esse sol E aí É E aí 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 Tchau, tchau. I can't wait for that special day when we gather at home The love we share, gifts everywhere, makes me want to sing this song It's Christmas, Christmas, the special time of the year It's Christmas, Christmas, with all the holiday cheer It's Christmas, Christmas, people everywhere know It's Christmas, Christmas, oh how I love it so Oh how I love it so It's Christmas, the special time of the year Merry Christmas E aí galerinha, tudo bem? Agora eu vou anunciar esse grande artista É ele que vem aqui com esse grande sucesso Ele que se chama The Trone Fact Com a música This Is Christmas Bora lá curtir esse som I love the year in quarantine I'm not so sure if I believe But a part of me knows it's Christmas It was barely even Halloween The stores are lined with evergreens And LEDs and reeds for Christmas I wish you could be here And maybe stay till New Year I wrote you a song Please come back home This Christmas No one should be alone Pick up the phone This Christmas I haven't turned off my TV Too many liars lied to me At least we all agreed It's Christmas Politicians preach a celebrity Sell me their conspiracies God grant me so ready It's Christmas I wish you could be here I wish you could be here And maybe stay till New Year I love you a song Please come back home This Christmas This Christmas No one should be alone Pick up the phone This Christmas I wrote you a song I wrote you a song So you feel alone It's Christmas It's Christmas I'm not open 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 Maybe stay till New Year I love you a song Please come back home This Christmas No one should be alone Please come back home This Christmas I'll owe you a song So you'll be alone This Christmas No one should be alone Please come back home This Christmas No one should be alone E aí, galerinha, tudo bem? Agora eu vou anunciar essa grande artista Ela que vem aqui com o seu grande sucesso Ela que é Sirena Grace com This Holiday Bora lá curtir esse som E aí, galerinha, tudo bem? Tchau, tchau. 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 Tudo bem? Agora eu vou anunciar esse grande artista, é, ele que vem entrando na nossa programação de final de ano, não é mesmo? É, e agora a gente vem com o Christmas especial de Jennifer Manson, bora lá curtir esse som! A CIDADE NO BRASIL 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 HO 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 COS A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, Christmas Oh, Christmas Oh, Christmas And I don't know who's wrong or right But I am here at my home I know that you can hear Now I've been there But we have sat in his house But we're still magic in the air But they are restful, they are peace And I think I can take a break From all of us And they are so lonely And I'll be something special And it is Christmas And there's been something special And it is Christmas It's Christmas again I'm sad that I can't be home with you It's Christmas again You know that I long to be with you I see you by our Christmas tree It's just the best of memories With love and kisses to you, my love For Christmas For Christmas For Christmas And now For Christmas And now E agora, aqui, a pedidos da Diana Tristão, a Rádio Fé e Luz, esse ano, fez uma música muito, muito especial sobre Nossa Senhora, que se chama Maria dos Sonhos de Deus. Maria dos Sonhos de Deus, a gente veio aqui nos estúdios da Rádio Fé e Luz para você. Letícia, o que você achou da música que você já ouviu? Eu gostei muito, está bem elaborada, e vai contar também com o nosso Natal, não é mesmo? É, no caso, Advento, que é essa música aqui, ela meio que, ela meio que assim, ela fala sobre a preparação, ela fala sobre a anunciação, sobre o sim de Maria, Maria dos Sonhos de Deus. Exatamente, então bora lá curtir? Maria dos Sonhos de Deus Do sonho mais lindo que é ser Do sonho do povo em clamor Que venha Jesus salvador Sonho lindo e cantador Esperança, amor e fé Sonho é Deus libertador Com Jesus de Nazaré A graça do Pai em Maria Um anjo de Deus anuncia Ao mundo revela Jesus de Nazaré A terra que Deus preparou 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 Sonho lindo e cantador Sonho lindo e cantador Esperança, amor e fé Sonho é Deus libertador Sonho é Deus libertador As coisas que tecem a vida Mensagem alegre ou sofrida Guardava em seu coração Maria da contemplação Sonho lindo e cantador Esperança, amor e fé Sonho a Deus libertador Com Jesus de Nazaré E agora aqui no nosso especial de Natal, né? Vamos trazer pra você aqui umas crianças que andaram aprontando dentro do estúdio da Rádio Fé e Luz Exatamente, o coral da Rádio Fé e Luz está aqui cantando com a gente A música se chama Bate o Sino E é um coral formado na paróquia São João Batista Que a Rádio Fé e Luz roubou pra si Exatamente, bora lá! Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este é o nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai ao Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este é o nosso lar E assim o Megafone Especial de Natal vai ficando por aqui Agradecendo a sua companhia, a sua audiência E agradecendo também os artistas que participaram desse programa de hoje Obrigado mesmo por estar com a gente aqui durante esse ano E o Megafone promete estar repleto de conteúdo para esse ano que chega Um abraço, feliz Natal e por que não, um próspero ano novo Tchau, tchau Tchau Tchau